Tudo! Qual é o teu nome completo? Ivan Martins de Azevedo. Ivan, você tem quantos anos? Agora estou com 70. Você trabalha em que? Sou aposentado e trabalho no sapato, bola, costurando sapato, bola, tênis. Correndo atrás, porque a aposentadoria sempre não dá uma grande coisa. E você trabalhava em que antes de se aposentar? Antes de aposentar era segurança, era guarda. Guarda municipal? É, não. Guarda de setor à noite, trabalhando, companhia. Me aposentei ali no sistema de gás. Aí já trabalhei no Bamerino, aquele banco que faliu. Trabalhei em vários lugares. E você nasceu aonde aqui? A Barra de Maca, do lado do Coreto. E como era a vida de vocês aqui na infância? Era uma vida que a gente trabalhava, tinha alguma coisa para fazer. Vendia banana, saia vendendo por colher na rua. Rodava tudo para trabalhar. Falou, Chico? E hoje? Hoje é aquele negócio, né? É crise, é uma coisa ou outra. Você mal, mal faz alguma coisinha para ganhar pouca coisa demais. Porque está tudo meio parado, né? Você tem filhos? Eu tenho, uma filha e uma neta. Opa! É. E o teu pai trabalhava aonde? Papai? Trabalhava assim, no comércio. Na estação ali tinha um trem, né? Que passava para cá. Ele tinha um botequinho ali, onde é o extra. Ali nós vendíamos as coisas direto. Seis da manhã, cinco, já estava acordado para trabalhar. Como é que era uma caia com trem? Ah, era muito gostoso, era bom, né? Tinha boa facilidade, você viajava, ia para o Rio, vinha para campo. A saída do trem foi uma pequena derrota, né? Foi muito triste, né? E como é que o Macaé, depois que veio a Petrobras para cá, que veio o petróleo? Ó, não deixa a vez de crescer alguma coisa, porque realmente a Petrobras faz muito emprego, Muito trabalho. Mas a maior dificuldade é que a cidade se torna um pouquinho mais violenta, né? A gente não esperava isso, mas infelizmente acontece. Tudo que cresce, né? Se torna um pouco violenta, né? Eu fico sentado aqui, costurando, esperando pessoas. De vez em quando passaram gritando, chorando. Roubaram meu celular ali, saíram do caminhão, do carro e pegaram o celular. Você vê, isso não tinha antes, né? Agora melhorou a situação para a educação, para a saúde. Ah, isso melhorou, melhorou. É verdade que tu jogava bola lá no castelo? Do lado do castelo tinha campo ali, mas brincava de bola, rapaz. E tudo quanto era campo, olha. Agora não tem mais campo de bola? Não tem mais campo, infelizmente acabou, né? O progresso vem, cresceu tudo, né? O que você prefere? Macaé antes do Petróleo ou Macaé depois? Olha, para ser franco, se a gente for dizer que é antes, fica meio ruim porque eu trouxe muito trabalho para a pessoa e ajuda. Porque a gente saia de Macaé para arrumar emprego fora. Eu já fui parar na usina em campo para trabalhar, jogar bola e trabalhar. O senhor está entendendo? Então é isso, então o progresso melhora. Ainda mais com esse senhor que a gente tem lá, né? Esse prefeito que, modesta parte, vem ajudando muito a cidade, né? É um cara que é modesta parte e ele trabalha bem, né? Doutora Luízo? Doutora Luízo, é. Trabalha bem mesmo, Zé? Trabalha, gosto muito dele. O que você gosta dele? Hã? O que você gosta dele? Olha, primeiro que eu trabalhei pedindo voto duas vezes em seguida para ele. Segundo, ele me fez um favor que eu nunca vou esquecer disso. Eu estava com a esposa, né? Uma esposa dentro do hospital de Macaé. Mas estava todo mundo jogado no chão. Não era culpa de ninguém, porque era muita gente doente e pouco leito, né? Agora cresceu mais. Quando eu saio na porta para vir embora todo triste, chorando, quem vem? Aquele moço com a bolsa na mão. Doutora Luízo, por favor, me ajuda. Estou com a minha esposa ali para morrer, porque está com um derrame muito pesado, muito difícil e está jogado no chão. Aguarda aí, me espera. Foi lá, tirou imediatamente a pessoa do chão e botou na cama. Aquilo me deu uma alegria no coração, entendeu? Uma coisa simples, mas deu uma demonstração que me ajudou, né? E agora como é que está o hospital? Agora melhorou, cresceu um pouco, né? Já não está aquele emprestado que era ativamente, não é? Não tem mais o passar no chão, né? É raro se ver, já é mais difícil, né? Então ele está fazendo pelo bem de Macaé. Esse homem para mim, todo o tempo que eu venho até hoje, com essa idade que eu já tenho, e que já trabalhei para ver se foi alguém para ajudar, mas tem uma coisa para te dizer, ele é trabalhador, ele tem essa vantagem, ele é batalhador. Se não está bem, porque sempre a pessoa não gosta, o outro não gosta, não é? Se o cara achar que não está bem, mas nunca teve outro igual a ele. Estou te dizendo porque esses anos todos dá para a gente entender, não é só ele que foi prefeito. Quantas pessoas já batalhei pedindo votos, entendeu? Mas ele está fazendo um crescimento na cidade, isso aí é bom. A cidade está mais limpa, né? Está mais limpa, melhorou muito. Muita coisa. Falava na memória. Me conta, me conta, Carlos, como é que era na infância de vocês, as brincadeiras de vocês? Ah, era demais. Quatro e cinco ruas que você viu, tinha campo de futebol. Os outros faziam campo. Tem um castelo embaixo, tinha campo, olha. Era demais, era uma coisa fora do comum. Você acredita que era lindo, era uma... Esse castelo faz uma lembrança muito grande. Uma época nós jogando bola, começaram a dizer, gritando. Sai, sai tudo correndo, tem assombração ali. Isso aí viemos, paramos aqui, olha. Era mentira do cara. Ele pegou mentira para nós correr. Abandonar o campo de futebol para correr. Verdade que vocês roubavam laranja lá no castelo? Ah, de vez em quando pareciam as laranjas, umas coisas assim. Os outros pegavam as lá, né? Não tinha esse negócio, né? Ah, mas era muito bonito, olha. Que coisa linda. E tomava banho no Rio Macaé? No Rio, é. Tomava banho aqui no Rio Macaé. A maior facilidade, né? E agora? Agora já as coisas são mais difíceis, um pouco mais difíceis, né?